Música Vamos agora para Brasília, o ex-presidente da Odebrecht afirmou em depoimento ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral que a ex-presidente Dilma Rousseff sabia do Caixa 2 para a reeleição e Fábio, o Marcelo Odebrecht deu ainda uma declaração de que foi ele que inventou a campanha de 2014 É isso, viu Ana, ele disse que a campanha foi inventada primeiro por ele ele disse que não se envolveu nas demais campanhas, mas a campanha presidencial ele conhecia inclusive os valores, segundo ele, foi ele que definiu O relator da ação que investiga se houve abuso de poder econômico e político na campanha de 2014 ministro Herman Benjamin foi quem determinou os depoimentos dos empresários Marcelo Odebrecht, ex-presidente da construtora Odebrecht, falou sobre a participação da empresa na campanha que reelegeu Dilma Rousseff O depoimento dele foi revelado pelo site O Antagonista ontem A TV Globo também obteve o documento Marcelo Odebrecht disse que na campanha de Dilma, a maior parte, ou talvez 4 quintos, foi Caixa 2 dinheiro não contabilizado na campanha Marcelo também disse que a campanha presidencial de 2014 foi inventada por ele mesmo que não se envolveu na maior parte das demais campanhas mas a eleição presidencial ele conhecia e de maneira geral os valores foram definidos por ele Segundo Marcelo Odebrecht, 150 milhões de reais foram colocados à disposição para a campanha de Dilma O ex-presidente da Odebrecht explicou que a empresa tinha relação intensa com o governo Dilma e que essa relação intensa gerava a expectativa de que a Odebrecht fosse um grande doador Marcelo Odebrecht disse que uma parte do dinheiro era para compensar o governo pela aprovação de uma medida que ajudou as empresas atingidas pela crise de 2009 Dos 150 milhões de reais, 50 milhões seriam a contrapartida pela edição da medida provisória 470 chamada pelo empresário de refis da crise programa que beneficiou empresas como a Odebrecht Para Marcelo Odebrecht foi isso que contaminou a campanha de 2014 o pedido de contrapartida específica feito por Guido Mântega Marcelo lembrou que em uma reunião com o então ministro da fazenda Guido Mântega disse Olha Marcelo, eu tenho a expectativa de que você contribua para a campanha de 2010 com 50 milhões de reais Mas segundo Marcelo, Mântega acabou não se envolvendo na campanha de 2010 a primeira de Dilma e esses 50 milhões ficaram para a campanha de 2014 Disse ainda que todos os pedidos de doação foram feitos pelo ex-presidente Lula e pelo ex-ministro Antônio Palocci que Dilma nem se envolvia em 2010 Ao todo, Marcelo Odebrecht diz que acertou com Guido Mântega 170 milhões de reais e somado ao que acertou com Palocci entre 2008 e 2014 o valor chega a 300 milhões Outro ex-dirigente da Odebrecht, Benedito Barbosa Jr. disse ao TSE que a empresa doaria 200 milhões na campanha eleitoral 120 milhões por meio oficial Os outros 80 milhões seriam distribuídos via barriga de aluguel ou seja, usando outras empresas do grupo e Caixa 2 Outro ex-executivo da empresa, Gilberto Silva que era responsável pelo departamento de propina diz que uma das regras para pagar era receber no máximo 500 mil reais por vez porque era o valor que cabia em uma mochila José de Carvalho Filho, funcionário responsável pela entrega do dinheiro deu mais detalhes de uma operação relatada por Cláudio Melo Filho ex-vice-presidente de Relações Institucionais da Odebrecht Segundo Melo, cerca de um milhão de reais parte dos 4 milhões destinados ao PMDB a pedido do hoje ministro Eliseu Padilha foram pagos no escritório de José Yunis amigo do presidente Michel Temer e ex-assessor da presidência De acordo com José Filho o ex-deputado Eduardo Cunha tinha ligado para ele comentando que não tinha recebido 500 mil reais Filho diz que conversou com seu chefe Cláudio Melo e foram até Eliseu Padilha para relatar o episódio A ele, Padilha teria dito que Yunis era de sua confiança e que dificilmente não teria registrado o que aconteceu José Filho diz que até viu o recibo da entrega do dinheiro mas que a empresa teria optado por pagar novamente os 500 mil reais Trechos de alguns depoimentos têm tarjas pretas cobrindo as citações ao senador Aécio Neves O TSE aceitou o pedido feito pelo advogado do PSDB alegando que a candidatura de Aécio em 2014 não era objeto da ação Mesmo assim, em alguns pontos é possível ler o que diz o documento Neste, Benedito Júnior ex-executivo da Odebrecht que fazia a ponte entre políticos e a empresa detalha o pagamento de 9 milhões de reais para três candidatos do PSDB a pedido do presidente do partido Aécio Neves O senador Antônio Anastasia, Pimenta da Veiga que concorreu ao governo de Minas Gerais e Dimas Fabiano Toledo, candidato a deputado federal Segundo Benedito, o pagamento em Caixa 2 também incluiu a empresa publicitária PVR que trabalhou na campanha de Aécio Neves para a presidência da república São depoimentos que fazem parte da investigação que quer saber se houve ou não abuso de poder, Ana Chico É, e se confirmando tem que haver a punição, né Fábio desses envolvidos em corrupção com dinheiro que no fim da história é dinheiro público E um executivo do Odebrecht relatou também a compra de apoio do tempo na TV de cinco partidos para a chapa Dilma Temer Vamos voltar aqui com o Fábio Os depoimentos fazem parte, né Fábio da investigação para saber se houve abuso do poder econômico É isso, viu Chico O ex-diretor Alexandre Alencar detalhou como foram feitos os pagamentos ilegais e citou os nomes dos partidos beneficiados Os depoimentos ao Tribunal Superior Eleitoral fazem parte da investigação em ações que pedem a cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer na campanha presidencial de 2014 A suspeita é de que houve abuso de poder político e econômico na campanha pela reeleição No depoimento obtido pela TV Globo o ex-executivo da empreiteira Odebrecht Alexandrino Alencar diz que o tesoureiro da campanha de Dilma Edinho Silva, atual prefeito de Araraquara pediu dinheiro para comprar o apoio de cinco partidos que participaram da coligação e que era para contribuir via Caixa 2 e ficou responsável por pagar a três partidos PROS, PCdoB e PRB Alexandrino é questionado se ouviu que o valor a pagar a cada partido era de 7 milhões para comprar tempo de TV e que foi Edinho Silva quem lhe disse isso pessoalmente Segundo Alexandrino Alencar, Edinho cobrava os pagamentos e foram feitas reuniões praticamente toda semana As doações oficiais da campanha via Odebrecht e Braskem foram de 24 milhões de reais Mas Alexandrino destaca que o Caixa 2, ou seja, as doações por fora não declaradas foram maiores que as contribuições oficiais Isso considerando as doações feitas aos partidos da coligação Alexandrino Alencar também citou outros dois partidos No depoimento, Alexandrino disse que o pagamento para os outros dois partidos foram feitos por outros operadores Foi o PDT e o PP De acordo com o Marcelo Odebrecht o total pago aos cinco partidos chegou a 27 milhões de reais Ana, Chico? Obrigado, Fábio O Instituto Lula disse que o ex-presidente jamais solicitou recursos indevidos e que isso vai ser provado pela justiça O advogado de Guido Mantegra e Antônio Palocci disse que não conhece o depoimento na íntegra Dilma Rousseff afirmou que nunca teve proximidade com o Marcelo Odebrecht e que jamais pediu doação a ele Edil Silva afirmou que todas as contas foram aprovadas e o PT não comentou Aécio Neves tem dito que solicitou como dirigente partidário apoio para inúmeros candidatos de acordo com a lei Anastasia disse que nunca tratou com qualquer pessoa ou empresa assuntos ilícitos Dimas Toledo negou ter recebido doações da Odebrecht Pimenta da Veiga não quis comentar O PDT negou as acusações O juiz que auxilia o ministro Herman Benjamin no TSE determinou a apuração do vazamento dos depoimentos de executivos da Odebrecht a pedido da defesa de Dilma